Fala meus traders, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube e a gente vai falar sobre a guerra das corretoras. Nilo, o que é a guerra das corretoras? Hoje a gente tem tantas corretoras no mercado de Forex, totalmente diferente do mercado brasileiro, que você tem um monopólio de 10 corretoras, que o que acontece? Às vezes o iniciante acaba se perguntando, Nilo, qual é a melhor corretora para eu poder estar iniciando e saber o que ela pode me proporcionar, quais vantagens e quais desvantagens ela pode ali, na hora das minhas operações, acabar me beneficiando ou me atrapalhando nas operações que eu for realizar. Se você é novo no meu canal do YouTube, já gostaria de convidar a clicar aqui embaixo, a se inscrever ou você também pode deixar o seu like. E a primeira corretora, eu já fiz análise tanto dela, quanto a Exclusive Mart, quanto a E-Smart e quanto a FBS aqui no canal, cada uma individualmente e eu vou estar fazendo análise de outras corretoras, que inclusive se você quiser que eu faça análise de uma determinada corretora, coloca aqui nos comentários. Então, olha só, a Xnex é uma corretora nova, mas é uma corretora muito boa também. A gente tem alguns inscritos aqui no canal que tem ela. Algumas formas de depósito que você consegue através da Xnex. Bitcoin, através do banco, cartão de crédito, Neteller e Perfect Money. Neteller e Perfect Money são duas formas de casas de câmbio que você pode hoje depositar na corretora. Além que, se não me engano, ela tem a forma de Pix, o que acaba facilitando bastante, né, que nós que moramos no Brasil e é uma das coisas, uma das transações bancárias mais rápidas do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas ainda fazem cheque, ainda fazem questão de transferência por doque. Só que por Pix a gente sabe que é assim rapidamente. E o que você tem? Você tem dois tipos de conta, né? A conta Standard, a conta Standard Cent, que é criada aí para traders, né, que querem negociar micro lotes no mercado. Você tem um How Spread, que é o Spread basicamente zero. Ou seja, se você tem um ativo que está custando R$5, mas tem pessoas querendo vendê-lo a R$6, você acaba tendo esse R$1 de Spread. Qualquer corretora acaba te oferecendo o How Spread. A diferença é que o How Spread, como eu falei, ele acaba cobrando mais taxa. Você tem um zero também, né, sem Spread nas 30 principais ativos, ou seja, só 30 ativos aí que você não tem Spread. E você tem um PRO, né, que é uma conta aí imediata, sem comissão e com Spread baixo, beleza? E aí, ó, é uma corretora que ela chegou a ter um volume de negociação longe de 2023 de 3 trilhões de dólares, né, o que é bastante coisa. E hoje tem mais de 500 mil clientes mundo afora. É uma corretora muito boa também, que vocês podem abrir conta nela aqui, ó. É um processo bem fácil. A segunda corretora que nós temos hoje é a Exclusive Market, né, ela acabou fazendo um remodelamento aí, remodelando, né, toda a página dela, que acabou ficando muito bonita, inclusive. Eu entrei agora pela parte da manhã e acabei dando uma olhada, que a Exclusive Market acabou fazendo a mesma coisa. Na verdade, acho que a Exclusive Market tinha feito antes, né, e a Exclusive acabou fazendo depois. Mas o que você tem? Você tem hoje mais de 30 mil ativos que você consegue negociar na Exclusive Market. É a corretora que eu utilizo hoje, que eu recomendo outras pessoas utilizarem. É uma corretora muito boa. Você tem aí uma alavancagem que chega até 2 mil, 1 para 2 mil, que eu não recomendo você utilizar, recomendo vocês utilizar a alavancagem que seja de 1 para 100 no máximo. Você tem uma política de retirada, né, de saque bem rápida mesmo, e uma proteção aí contra saldo negativo na corretora. Diferente de outras corretoras que eu já vi, tem certas corretoras que permitem você ficar até mesmo negativo em certas operações. E isso acaba sendo ruim, porque a pessoa, para operar, vai ter que depositar o dinheiro, vai ter que depositar o dinheiro para cobrir o prejuízo que ela acabou tendo ali para não ficar negativo na corretora. Então aqui, Exclusive, tem essa proteção contra qualquer tipo de saldo negativo. E o que que acontece? Você tem tantas ações, contas criptos, os ETFs, que são mais 40 ações, são mais de 3 mil, e para as moedas são mais de 70 para as moedas. Tanto moedas maiores, quanto moedas menores, quanto moedas exóticas. E aí você também tem, né, uma tecnologia que a corretora fala, que é mais segura, que ela consegue oferecer aí preços mais competitivos. E você tem os tipos de conta, né, conta Exclusive, que você acaba tendo um depósito mínimo de 500 dólares, a conta Standard, que você pode ter um depósito mínimo de 5 dólares. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Nilo, com quanto eu posso começar? Eu vou te falar, depende da corretora que você vai utilizar. Se for utilizar Exclusive, você pode depositar até 5 dólares, né, 10 dólares, 20 dólares. Agora, pela conta Exclusive, né, você já pode depositar aí o mínimo que ela pede é 500. Tem a conta Standard Plus, que você também pode depositar 5 dólares, a conta Cent também, 5 dólares, que é para aquelas pessoas que vão negociar ali micro lote. E a conta Shares, que você tem um depósito mínimo de 500 dólares também, tá? Plataforma MetaTrader 4 e MetaTrader 5, tanto para Mac, Windows, iOS. Você pode utilizar para o próprio navegador, caso você não queira baixar, né, esse trâmite de baixar a plataforma, que não é muito difícil, na verdade, é algo bem fácil mesmo, que você consegue fazer ali rapidamente. E olha só, você também tem as formas, né, de depósito. Hoje você tem várias formas de pagamento, e uma das formas de pagamento hoje é aquela que eu falei para vocês, que é por Pix, que é algo que é muito fácil mesmo de você conseguir fazer. E as formas de retirada também, por transferência bancária, e a corretora já dá um prazo de 24 horas, né, para você poder fazer a retirada. Mas você tem diversas formas também, né, Teller, Perfect Money, cartão de crédito, Bitcoin, Litecoin, você pode depositar em cripto, sacar em cripto, coisa que a maioria das corretoras, às vezes, acaba nem permitindo. Como eu disse, o prazo de retirada é de 24 horas, é a corretora aí regulamentada de ponta a ponta, enfim, é a corretora que vale a pena vocês utilizarem hoje, tá? Como eu disse, é a corretora que eu utilizo, já utilizei ela, já utilizei outras corretoras, então, se você quiser abrir conta, cada corretora vai estar aqui na descrição. E aí você tem a maior do mundo hoje, que é a IceMart, é muito conhecida como IceMart. Você pode operar aí em ouro, né, que é um dos ativos mais negociados hoje do mundo. Ela fala que tem uma tecnologia ultra rápida, mais de 200 mil clientes mundo afora, e você tem uma análise fundamental diária, né, que a corretora faz aí no canal do YouTube. E você também tem, né, se você quiser conversar com traders aí, com os especialistas, você também pode estar fazendo isso. E aí você tem aquela conta How Spread, né, que a corretora te oferece, Spread Zero, como eu disse, não vale a pena porque você vai pagar muita taxa. Você pode começar para uma conta demo, ou seja, ao invés de você depositar um dinheiro real na corretora ali, 10 dólares, 50, 100 mil dólares, você pode começar por uma conta demonstrativa, que a corretora vai te dar um saldo para você já ir poder operando. E olha só, ela chegou a movimentar só no único mês de março de 2023, 1,2 trilhão de dólares. É um absurdo. Como eu disse, é a maior corretora do mundo hoje, e ela só tem apenas 200 mil clientes. Você vê que a Xnex, ela acaba tendo mais clientes, ó, mais clientes, mais 500 mil clientes ativos, né, do que a própria Aismart. Só que a Aismart, ela consegue ter um volume financeiro muito maior, porque os clientes dela, às vezes, acabam sendo clientes mais institucionais, né, banco, corretora, outros fundos de pensões, coisas assim do tipo. Pessoas que já operam com o volume mais alto no Forex. E aqui você também tem o MetaTrader 4, MetaTrader 5 e o Ctrader, que é uma plataforma que eu não recomendo bastante, tá? Você vai operar, opere ou pelo MetaTrader 4 ou pelo MetaTrader 5. Nilo, eu pago alguma mensalidade na plataforma? Não. Mensalidade hoje na plataforma do Forex é literalmente zero. E aí, o que você tem? 71, mais de 61 moedas, né, a IC Marks tem 70. Você tem matérias-primas, que é ouro, prata, petróleo, gás natural, mais de 24, mais de 2.100 ações, índices, você tem mais de 25. Títulos, você tem mais de 9. E criptomoedas, você tem mais de 21 criptomoedas, tá? Então, ela acaba oferecendo também esse leque de ativos para você poder operar. Eu já fui corretora que oferece só 10 moedas para você operar e nada mais, nem índice, nada disso. Então, assim, é muito ruim porque você acaba ficando meio que dentro de uma caixa onde você, às vezes, encontra oportunidades em outros ativos, mas não consegue operar porque a corretora só permite você operar aquilo. É uma corretora muito boa também, como eu falei, é a maior do mundo hoje, não tem corretora maior que a IC Marks. Forma de depósito. Você pode depositar por PayPal, cartão de crédito, Visa, Tele, acho que é Perfect Money também. Infelizmente, por Pix, como eu disse, não tem como, nem por criptomoeda. Caso você queira fazer. Então, essa é uma das desvantagens que a IC Marks tem. Se ela tivesse Pix, eu poderia dizer pra você que ela seria hoje, de longe, a melhor corretora disparada pra você poder aí ter essa forma mais rápida de depositar, de sacar. E olha só, pra você fazer um processo de abertura de conta é bem fácil. Então, vai se registrar, vai verificar e aí você vai depositar e depois você já pode operar. Verificar, né, você enviar os seus documentos assim como você estivesse se abrindo conta num banco normal. E a outra corretora que nós temos é a FBS, né? É uma das corretoras mais conhecidas no mercado de Forex. Mais conhecida talvez porque a IC Marks, né? A IC Marks, embora seja a maior, não é a mais conhecida. Você tem a FBS porque a FBS acaba patrocinando até mesmo times de futebol aí pela Europa. Então, é uma corretora também muito poderosa, só que ela tem alguns defeitos, né? Que eu já falei aqui no canal que inclusive se você não assistiu o meu vídeo de crítica e análise, né? Da FBS. Eu falhei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Você pode assistir esse vídeo também. Ela oferece alavancagem de 1 para 3 mil. Você tem a conta cent, né? Que os riscos ela fala que são 100 vezes menores e o spread baixo e até mesmo abaixo de 1 pip, né? 1 ponto. O que você tem? Você tem a conta standard que é a alavancagem de 1 para 3 mil. Conta cent, uma alavancagem de 1 para 1 mil. E conta pro, alavancagem de 1 para 2 mil. Você tem a conta ECN que é a alavancagem de 1 para 500. E você tem a conta cripto que é a alavancagem de 1 para 50 só. O que que acontece? Pessoal, a FBS, embora seja uma corretora muito conhecida, inclusive, quando eu comecei no Forex sobre conta nela, tá? Muitos anos atrás quando eu iniciei no Forex foi a primeira corretora que eu abri conta, foi a primeira corretora também que me indicaram. Só que ao longo do tempo, à medida que você vai adquirindo conhecimento e você que é novo aqui no canal, se inscreve aí, aperta o seu like, você vai adquirir bastante conhecimento aqui e se tornar um trader profissional tendo resultados aí de 20 dólares no dia, 40, 50, 70 dólares no dia, vocês vão entender que existem corretoras melhores do que a FBS. Por quê? A FBS é uma corretora hoje, Market Make, que inclusive eu mostro isso tudo nesse vídeo, né? Que eu fiz aqui no canal em relação à análise dela. Formas de depósito de site, transferência bancária, você tem bancos como Itaú, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, você tem Pix também, Boleto, Visa, Neteller e você tem outras formas de pagamento aqui, vamos dar uma olhada, que é Perfect Money e se eu não me engano, você também tem criptomoeda que você consegue depositar e sacar, tá? Então pessoal, essa foi a nossa análise de corretoras aqui no mercado de Forex. Quando eu comecei no mercado financeiro há seis anos atrás, eu não conheci o mercado de Forex. Eu primeiro comecei pelas criptomoedas, né? Minha primeira corretora ali foi a Binance, depois eu utilizei o mercado Bitcoin, já passei por diversas corretoras, depois eu fui pra Bolsa de Valores, utilizei ali a Clear, que é a péssima corretora, utilizei depois a Genial também, que é uma péssima corretora, uma taxa que é absurda de alta e aí eu comecei a utilizar o BTG Pactual, que pra mim é a melhor corretora do Brasil hoje. Depois eu comecei a utilizar as corretoras no mercado de Forex, então assim, com mais seis anos de experiência no mercado eu posso falar pra vocês que essas estão entre as melhores corretoras hoje do mercado de Forex. Embora algumas talvez não vai te agradar, corretora é igual comida, igual restaurante. Tem algumas que você vai, que você gosta e outras pessoas vão e não gostam. Por exemplo, eu gosto muito de um rodízio de pizza aqui na minha cidade e tem alguns amigos meus que não gostam de lá, mas eu adoro. Pizza na lenha, eu amo, gosto bastante. Então assim, é muito gosto pessoal, tá? Muito gosto pessoal. Se você comer e não gostar, não volte mais. Então, antes mesmo de você depositar na corretora, eu recomendo você abrir uma conta demo nela. Você pode abrir conta demo nessas quatro corretoras, faz um teste, se você gostar, você começa a operar por elas, ok? Se você ainda não é inscrito, repito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, lembre-se sempre, conhecimento da Coroa dos Prudentes. Eu vou estar liberando lá no grupo no Telegram, no domingo agora, um livro digital chamado 10 Passos para Viver de Fora e são as 10 estratégias mais lucrativas do mercado financeiro para você conseguir ganhar muito dinheiro todos os dias. Que Deus te abençoe, lembre-se sempre, conhecimento da Coroa dos Prudentes, mercado acima de tudo, gerenciamento acima de todos.